Cheia de pena, cheia de penas me veito E com mais penas, com mais penas me levanto No meu bairro, já me ficou no meu bairro Neste charito, o charito de recrutar Desespero, Daniel, por meu desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero Eu digo que te não quero Mas te aboite, te aboite, só me convido É tudo treia para isto É outro, é outro É nosso amigo Se considero que um dia ia morrer No desespero, que tenho de te não ver Estendo o meu xai-le, estendo o meu xai-le, meu xai-le Estendo o meu xai-le, me deixo-me a perceber Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo Estendo o meu xai-le, me deixo-me a perceber Estendo o meu xai-le, me deixo-me a perceber Estendo o meu xai-le, me deixo-me a perceber Obrigado.